Oi pessoal, boa tarde, né? É, não fique pensando vocês que eu acabei com a minha quarentena não, porque eu tô aqui do lado de fora. É que hoje começou a vacinação dos doentes crônicos e eu que sou asmática, doença crônica. Eu vim aqui me vacinar no posto de saúde e agora tô esperando minha mãe, minha irmã que aproveitou para pegar os remédios da minha mãe. Aí eu vim de luvas e vim de máscara. Bom dia, galera. Dia 32 da minha quarentena, né? Porque a minha quarentena não acaba pro decreto, né? Porque o vírus, ele não tá nem aí com política, com briga pelo poder, sabe? Vê aí, ó, derrubou até o Trump, né? Trump já jogou a toalha, né? Que o país dele, os Estados Unidos, o país mais importante economicamente no mundo, tá lá de joelhos, né? Pro corona. E o nosso presidente aqui achando que ele, por decreto, vai determinar que todo mundo volte a trabalhar e ninguém vai pegar doenças. Na verdade, ele quer o caos, né? Porque se se instalar o caos econômico, aí ele, ele dá o golpe de Estado e vira um ditador, que é tudo que ele quer. Ele e os filhos dele. Meus amores, ai, 33º dia da nossa quarentena, eu aqui na minha rede, descansando depois. Ai, minha tardinha, assistindo o Decora aqui. Decora, adora esse programa, gente. E olhando aqui na minha janela o movimento lá fora. Hoje parece que o pessoal tá mais tranquilo. Gente, eu acabei de assistir há pouco, pelo YouTube, a live do Atila e a Marino, com a Mônica Devoul, acho que é. Foi muito interessante, embora bastante realista, a respeito de como ficará a economia, né? Como ficará a economia pós-coronavírus. Muito interessante, gente. O canal é do Atila e a Marino, no YouTube. O canal é do Atila e Marino.